Olá telespectadores, está entrando no ar o Hora dos Negócios, o seu programa de bons negócios, tecnologia, que fala de administração e contabilidade. Hoje nós vamos falar de um assunto que tecnologia que move o mundo moderno atualmente. E para falar de uma iniciativa que vem causando uma grande febre no Brasil inteiro, eu recebo hoje os diretores da Easy Charge, o Lucas Estevan e o Adriano Batista. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no Hora dos Negócios. Eu vou conversar com vocês sobre esta pequena maquininha, que depois a gente vai mostrar detalhes dela, que é um recarregador de celular, de bateria de celular. Seria um salva-vida das pessoas na nossa era moderna. Eu queria que vocês contassem como é que surgiu a ideia de se montar a Easy Charge. E eu, conversando antes com vocês, fiquei sabendo que foi por uma necessidade particular sua. Então eu queria que você fizesse as honras da casa. No final do ano passado, nós estávamos entre amigos em um bar aqui em Santos. E era um sábado de tarde, começando a entardecer, e a minha bateria tinha acabado de chegar no bar, a minha bateria acabou. E eu virei para o pessoal na mesa e falei assim, caramba, nós estamos em 2014, e usamos o celular todos os dias, o tempo todo, e ainda não tem uma solução para carregar celular dentro dos estabelecimentos. Alguns bares, quando eles são projetados, as pessoas pensam em colocar pontos de energia em algumas mesas, mas isso ainda é algo que é carente em Santos. Então pensando nisso, fui em busca da internet para ver o que existia já pelo mundo. E me deparei com o Easy Charge, que é uma máquina que foi inventada por um empresário em Ribeirão Preto, ela é 100% nacional, ele tem patente de carga de celular com veiculação de mídia, e a partir desse dia, começamos as conversas, entramos em contato com o Ribeirão Preto, para saber um pouco mais, fizemos uma reunião para conhecer o produto pessoalmente, e assim, é um produto que a gente se interessou muito, achou que seria realmente um salva-vidas para, naquele momento, a minha situação, porque nesse dia em específico, eu peguei o meu celular e eu chamei um garçom, e eu falei assim, amigo, você não tem um carregador de celular? Ele falou assim, não tenho, mas eu posso carregar para você ali no balcão. E ele levou o meu celular. Foi quando eu indaguei o pessoal da mesa, eu falei assim, o meu celular está lá, no balcão, não estou perto dele, sendo que ele podia estar aqui. E o Easy Charge hoje, essa é uma realidade em Santos já, que a gente trouxe, porque essa situação hoje, ela já é, já acontece, o carregador vem na sua mesa. E vocês têm a licença da máquina aqui na Baixada Santista? Nós somos licenciados da Baixada Santista, e hoje começamos a implantação, o projeto piloto em Santos, e nós temos 30 máquinas hoje em Santos, espalhadas por bares e restaurantes, 25 em específico, em estabelecimentos, quando a gente fala em estabelecimentos, são os bares e restaurantes, e 5 delas a gente deixa para locação em eventos. Festas, casamentos, aniversários, shows, nós criamos uma estação de recarga nesse evento em específico. Adriano, eu queria que você me explicasse, nós estamos aqui carregando os nossos aparelhos, fazendo um teste de drive aqui do aparelho, do EasyChad, carregando os telefones. Ele, o aparelho, ele pode recarregar qualquer tipo de telefone, inclusive tablet. Perfeito. Na verdade, ele dispõe de três cabos, que saem da parte superior dele, onde, na verdade, a gente consegue carregar os micro USBs Android, o iPhone 5 e 6, e o iPhone 3 e 4, que é esse cabo um pouquinho mais largo. O dispositivo, ele, na verdade, depende de uma carga de, normalmente, de 6 a 8 horas, que a gente recomenda que os estabelecimentos façam isso durante o período que está fechado, e ela nos gera aí uma autonomia de até 17 horas fora da energia. A gente entende que três celulares carregando ao mesmo tempo, geraria uma autonomia de 8 horas, mas é difícil garantir três celulares durante 8 horas ao mesmo tempo, então ela acaba se estendendo. Simplesmente a veiculação do display, a gente garante aí de 10 a 12 horas de autonomia. Hoje, como complementando o que o Lucas falou, justamente a gente foi bem criterioso em relação à inserção desses produtos em Santos, explorando, sim, o segmento gastronômico. Então, esses estabelecimentos, hoje, eles têm a responsabilidade de ter essa manutenção e gerar essa sobrevida à máquina para que ela possa atender gratuitamente os clientes que visitam a casa. Então, isso, na verdade, não é sublocado, você vai jantar com sua família, na verdade, é só solicitar o garçom. Muitas vezes você não precisa solicitar porque gera a curiosidade por você notar que essa máquina já está na mesa ao lado. Então, assim, a gente entende que hoje a gente se posiciona no mercado como um... Nós somos um novo conceito de mídia que chegou na região e que, assim, a gente se posiciona como um veículo de mídia complementar, mas, entretanto, se a gente se colocar ao lado de outros veículos de mídia com grande tempo já de mercado, esses outros veículos, eles não te ofertam nada em troca. Então, a gente identificou uma necessidade atual, e eu até brinco, como trato do comercial, que a desculpa esfarrapada do meu negócio está no carregador de celular, o quanto não se consome esse tipo de serviço. E a circunstância a qual, na verdade, o cliente se depara com essa máquina frente a frente com ele é na mesa de um restaurante, num momento que eu, particularmente, estou muito feliz quando paro para comer. E é uma reunião em família ou, às vezes, entre amigos. Então, justamente, a capacidade de se absorver o conteúdo veiculado é muito maior do que, às vezes, uma situação, às vezes, corriqueira, um relance. A máquina, a ideia e a orientação que a gente passa dos estabelecimentos é que fique de 20 a 30 minutos por mesa. Lógico que, na verdade, não existe aquele negócio bater os 30 e tira. Tem que tirar. Sim, mas a gente entende que é o suficiente para gerar a sobrevida, que é a proposta do nosso negócio. E, além da... Ele vai até a mesa, ele não fica fixo, o equipamento não fica fixo. Perfeito. Um outro diferencial foi que o Adriano falou que é a questão da propaganda. Está de frente para o consumidor em potencial. Ou seja, é uma exposição, digamos assim, alta do produto, da propaganda que está sendo veiculada enquanto ele carrega o celular. Como a gente estava conversando antes, essa é a nossa filosofia e o que a gente passa para os nossos clientes, que já são hoje clientes que anunciam no Easy Charge, é que a gente leva a marca dele cara a cara com o público, o alvo dele. Porque, realmente, você está na sua mesa, você está consumindo o serviço do Easy Charge, você é totalmente gratuito, afinal, a gente fala que não tem sentido nenhum você pagar para carregar o seu celular. A gente já viu isso em outros lugares. Em que o cliente, o usuário... Se eu quero carregar o seu celular, eu preciso pagar. Isso não tem sentido. Então, nós, assim, nosso lema, assim, não tem por que o cliente pagar para carregar o celular. Então, é um serviço 100% gratuito se você vai juntar com a sua família e você solicita o Easy Charge na sua mesa. E, como o Adriano falou, ele de 20 a 30 minutos, ele dá uma sobrecarga boa, de 20 a 30%. E, quando você está sem carga em um estabelecimento público, é realmente o que você procura. Você procura uma sobrevida. Ninguém senta no restaurante e fala assim, agora eu vou atingir 100% de carga no meu celular. E, sem contar que, na maioria das vezes, quando você está sem bateria, quando você está com a bateria no final, é que você precisa usar o telefone, você está esperando uma ligação, você pode fechar um negócio usando o telefone e a bateria tem que estar em dia ou com uma carga relativamente alta para você poder falar com tranquilidade. Perfeito. Como é que está a aceitação do equipamento nos estabelecimentos? Vocês estão, primeiro, indo a bares, restaurantes? Como é que está, por exemplo, as conversações para se colocar em shopping, em centros comerciais? Temos hoje, como eu te falei, nós estamos com 25 máquinas espalhadas em Santos, em bares e restaurantes. em média, nós temos duas máquinas por estabelecimento. Temos conversas de locação de máquina para a criação de um ponto de recarga em faculdades, em shoppings. São negociações que estão em andamento, mas concretizadas ainda não. Mas em bares e restaurantes, nós estamos já em 12? Sim, ao total 13. Três estabelecimentos em Santos hoje. Enfim. Porque antes desse advento genial do Easy Charge, carga fácil, as pessoas tinham que ou levar o carregador com elas, ou contar com a boa vontade de algum lugar, como você já disse no seu caso, que tenha um carregador que tenha a entrada compatível com o seu aparelho, e aí poder fazer a carga. Nós homens, não andamos com carregador de celular quando nós vamos para bares e restaurantes. A não ser que nós estejamos com mochila e tudo mais, seja um dia de trabalho normal, aí sim. Porém, quando nós estamos à noite, num bar, num restaurante, ou num final de semana com a família, com amigos, a gente espera que a nossa mulher esteja com um, porque ela sim tem tudo na bolsa. Mas realmente, a gente pode às vezes ter um carregador de celular conosco, porém, a lei de Murphy, às vezes, você tem o carregador, você não tem uma tomada próxima de você. Então, não adianta muito. Ele funciona a bateria também? Ele tem uma bateria interna com duração de 6 a 8 horas, como o Adriano falou, depende muito da utilização, a quantidade de celulares estão sendo carregados simultaneamente. e você solicita para o garçom e ele vem, ele vem na sua mesa e... Mas ela é uma bateria que não vicia, então, o design do Easy Charge, ele tem um design, assim, até robusto, que é importante, porque ele também não é um aparelho que ele cai fácil, ele é um aparelho que ele fica bem fixo na mesa, e a bateria interna dele, ela tem um tamanho bom para que justamente essa autonomia, ela seja garantida. Em época de apagões que a gente tem tido aí, ele funcionando sem a necessidade da eletricidade, então, ele pode continuar carregando, mesmo que haja uma queda de energia. Sem problema. No caso, até se o estabelecimento estiver sem luz, ele vai servir até pela luminosidade da tela. Vai iluminar, vai carregar celular e ainda vai continuar fazendo a propaganda do cliente. Exato, uma luz de emergência. Aí você lê uma situação com três vantagens. O modelo tradicional de recarga de aparelhos, hoje é fixo, a gente tem os armários, os equipamentos, você tem uma chave, você abre, coloca lá dentro. O grande diferencial, na opinião de vocês, é essa mobilidade, essa comodidade que o cliente tem a mais, e por exemplo, no estabelecimento comercial, num bar, num restaurante, poder trazer a mesa e aí carregar com toda a segurança, até porque ele vai ficar olhando, o aparelho, se ele estiver esperando uma ligação, ele vai poder atender, ele não vai ter que ficar preocupado onde que está meu telefone, será que não levaram, será que não trocaram? O trunfo do Easy Charge é esse, ele vir na sua mesa e você continuar usando ele, ele está o tempo inteiro à sua vista. Então a segurança é 100%, esses carregadores que você comentou com relação a armários que você abre, coloca o seu celular, você coloca lá, ele vai carregar o seu celular, isso é fato, porém, você não vai estar apto a receber uma ligação, a continuar uma conversa, a enviar um e-mail que você precise, você vai precisar esperar que ele carregue seu celular. O Easy Charge, assim, nada muda, você está sentado na sua mesa, você está comendo, você está carregando seu celular e você está ali, apto a responder uma mensagem e aguardando uma ligação importante, enfim, ele não muda a situação na qual você está. Senhores, vocês estão fazendo a exposição também em eventos, como é que está essa ação de marketing de vocês, com quais eventos vocês estão trabalhando? Hoje, na verdade, a exploração e a alocação nos eventos é justo também continuar seguindo a mesma linha de raciocínio que é explorar a publicidade e atender a necessidade atual que é a sobrevida do celular. Nesses eventos que nós fazemos, a gente monta uma estrutura composta de um backdrop onde ali a gente explora muito a publicidade também dos nossos patrocinadores. A gente faz uma menção não só da nossa marca, mas uma menção para que se entenda, porque o Santista ainda está identificando isso, uma frase sem bateria carrega aqui seu celular e com uma boa luminosidade. A gente expõe uma estação onde a gente tem duas mesas, uma estação bistrô de mesas e cadeiras onde a gente coloca de duas a seis ou até mesmo dez máquinas por evento e ali a gente explora como eu te disse a publicidade e atende uma necessidade atual. Hoje tem sido muito bem visto em todo e qualquer evento social, casamentos, shows, a necessidade que se tinha até complementando um pouco a nomofobia porque a gente descobriu que realmente isso chega a ser uma patologia. somos dependentes desse aparelhinho. exato. Descobrimos que existe a nomofobia, é o medo do ser humano ficar longe do celular. Exato. E nesses eventos a gente monta uma estrutura onde a gente também dispõe de serviço fotográfico e sim a gente para os patrocinadores a gente dispõe desse serviço pós-evento para que ele também possa registrar e arquivar todas as ações que ele fez junto conosco. Gera muita curiosidade nesses eventos essa estação e a inteligência de ter pensado em algo que teoricamente é simples no ponto de vista assim por que ninguém pensou antes? Todo mundo sempre tem essa tirada. Por que não se pensou antes? Mas é realmente a gente entende que até mesmo no momento que a gente hoje se encontra econômico no país é um momento de realmente um cliente nosso uma vez falou é o momento de tirar o S da crise e cria. Então realmente foi o que a gente buscou fazer o Easy Charge veio de encontro com o que a gente os nossos ideais objetivos somos santistas somos amigos de infância a gente sempre teve o objetivo de ter algo juntos e isso veio de encontro com o que a gente gosta de fazer o nosso estilo de vida é um mercado muito amplo a se explorar e hoje a gente está muito feliz com os resultados que mesmo que por um curto período de atuação que nós temos no mercado a gente já tem tido bons resultados e eles são dados pelos clientes que a gente tem e por toda a estrutura que a gente tem por trás são os estabelecimentos que nos dão o respaldo porque justamente são eles a vitrine do nosso negócio e eles que fazem essa propaganda exato quando a gente faz a captação desse cliente a grande tirada é eu deixar claro para ele aonde ele vai ser visto e ainda assim a gente entende que o momento por mais que mais uma vez exista as retrações ninguém deixa de sair para comer pode sair menos mas existem alguns serviços que ainda diminuem mas ainda assim continuam sendo muito consumidos e a gente realmente explora e hoje a gente entende e identifica que o mercado a estar é o segmento gastronômico mas a gente entende que no futuro é possível também estender esse mesmo dispositivo para academias para centros de estética as universidades o leque é muito amplo hotéis enfim de modo geral senhores nós estamos chegando ao final do programa se eu sou um comerciante um empresário que estou vendo agora o Hora dos Negócios e me interessei em ter um Easy Charge no meu estabelecimento como que eu faço qual o contato que os empresários podem ter com vocês então na verdade nós temos o nosso e-mail né o santos arroba easycharge ponto com ponto br telefone 11 9 7287 8550 nós vamos ao estabelecimento mostramos o dispositivo a fase e o momento que nós vivemos a gente busca muito mais a captação dos anunciantes do que propriamente dito a locação de novos estabelecimentos mas sim ao final de setembro a gente a gente está num projeto de ter mais máquinas além das que o Lucas falou e possivelmente vão ter mais 15 a 30 máquinas do futuro e aí sim a gente pode estar atendendo com qualidade outros novos estabelecimentos mas a gente fica muito feliz e grato pelo contato de todos e a gente vai dar andamento se houver necessidade Adriano Batista e Lucas Estevam muito obrigado a gente que agradeço pela aula de nanotecnologia iniciativa brilhante de vocês que são santistas o Hora dos Negócios vai fazer um pequeno break e a gente volta com o Gabriel Jacinto no quadro na sequência Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Olá, meu nome é César Ossamo, sou consultor de marketing do Sebrae e vou falar com vocês hoje um pouco sobre marketing e sobre a utilização das novas mídias. Até uma ideia de como funcionam as mídias atuais versus as mídias mais tradicionais que existem. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Marketing é todo o processo que envolve desde a concepção de um produto até a entrega desse produto para o cliente. Mas existe uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem que é o pós-venda. É entender não só o motivo da compra do produto, mas também por que aquele produto não foi comprado ou por que aquele serviço não foi utilizado. Atualmente, é importante que o empresário pense o marketing de uma maneira diferente porque o comprador já não é mais o mesmo. Os tempos são diferentes. Então o comportamento todo muda. É importante entender o que é que de fato move esses consumidores. Existe uma grande dúvida sobre plano de marketing e plano de negócios. A verdade é que o plano de marketing está dentro do plano de negócios. E além do plano de marketing existem outros planos. O plano financeiro, o plano estratégico de fato de como a ação vai ser implantada. E tudo isso está dentro do plano de negócios. O plano de negócios é quem gerencia todos os processos. Muito se fala sobre as novas mídias. A grande questão das novas mídias é a utilização de forma segmentada. É entender cada perfil de cliente ou cada perfil que o produto exige e como nós podemos chegar nesses clientes de uma forma mais efetiva, de uma maneira diferenciada e que de fato chame a atenção. Uma dúvida muito comum é sobre o investimento nas mídias tradicionais. É importante pensar nisso. As mídias tradicionais funcionam tão bem quanto as novas mídias? É interessante verificar qual é o perfil do seu cliente. Porque as mídias tradicionais funcionam muito bem para uma série de perfis. Mas hoje é importante entender que esse comportamento, mais uma vez, está diferente. E talvez é preciso utilizar novas mídias para que esses clientes de fato sejam afetados. Uma dúvida que existe entre os empresários é qual utilizar a mídia tradicional ou uma mídia atual? Existe uma série de estudos que precisam ser feitos sobre o produto, sobre o serviço, sobre a região onde vai se atuar. E além de tudo, estudo sobre qual é a mídia que vai ser utilizada. Uma mídia nova, eventualmente uma mídia que já existe, que já funciona. Ou talvez desenvolver uma mídia para um público específico e para um produto específico. Obrigado pela participação. E caso hajam dúvidas, utilizem o meu e-mail ou acessem o portal do Sebrae. Muito obrigado. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com. Sempre com você. Corta. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Jacinto. Como todos sabem, eu sou contador. E hoje eu vou abordar um dos pontos mais interessantes do lado empresarial, que é o nome do registro da marca. Mas eu acho que antes de falar do registro da marca, eu tenho que comentar o nome empresarial, que é aquele registro que você faz na junta comercial. Então, nós começamos com quatro itens básicos para nós tratarmos de uma marca ou de uma patente. Vamos falar o nome empresarial, a marca propriamente dita, a patente, se eventualmente for um registro de algum processo, alguma tecnologia. E, por último, um dos itens mais polêmicos que existe é o domínio na internet. Muito bem. Nome empresarial é aquele nome que consta no contrato social, que especifica o seu nome e fantasia, que vai definir todas as relações jurídicas que você tem. É o nome que vai constar no CNPJ, enfim, vai ser o nome oficial da empresa. Muita gente pensa que você registrando em São Paulo que você estará protegido no Brasil inteiro. Não é assim que funciona. Nós temos que registrar esse nome empresarial em todas as unidades da federação e, considerando que as juntas comerciais são estaduais, cada estado tem um regulamento diferente, tem uma exigência diferente. Vamos falar de marca agora. A marca, como todos sabem, é um logotipo, é um símbolo, é um nome, pode ser um nome também. Esse merece um registro um pouco mais sofisticado, precisamos de uma pessoa jurídica para ter uma marca. E essa marca demora algum tempo, são, em média, 30 meses para ser obtida e ela é registrada no INPI, que é o Instituto Brasileiro, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Temos agora a patente. A patente é o item mais difícil, muito tempo de registro, também ele é feito no INPI e demanda uma comprovação de uma certa tecnologia ou de um processo industrial ou um medicamento, enfim, alguma coisa que te diferencia daquela tecnologia que era usada anteriormente. Muitas vezes é comum você passar no processo do registro do nome fantasia, você conseguir o nome da marca e quando você vai registrar a patente, isso demanda um tempo muito grande e você acaba não conseguindo o registro. E, por último, o domínio da internet, que é o .br.net.tv, por exemplo, acontece de você passar todos os processos e não conseguir esse registro do domínio que te interessaria. Como contador, nós não somos responsáveis por esse registro. Como profissionais, sim, eu entendo que nós devemos alertar o empresário sobre a necessidade da obtenção desse registro, uma vez que exige algum custo, é o investimento e na contabilidade nós só registramos esse intangível quando existe uma comercialização da marca. Eu tenho que registrar a nossa experiência profissional que quando a Colinos vendeu a marca, comprou, aliás, a marca Sorriso, eu participei da negociação justamente porque naquele momento nós trabalhávamos para a empresa que era uma indústria de cosméticos paulistana aqui em São Paulo e recebeu uma oferta para a compra dessa marca. Então, veja bem, é um item importantíssimo, demanda um conhecimento, nós precisamos sempre trabalhar com um profissional e o fato de você, talvez o último comentário, é o fato de poderem existir nomes parecidos desde que a área de atuação não seja a mesma. Então, por exemplo, se eu estou falando de um serviço profissional, nada impede que exista uma indústria usando o mesmo nome, porque nós não vamos competir. O registro da marca, o registro do nome empresarial, ele existe justamente para proteger uma concorrência que muitas vezes é chamada de concorrência desleal, já que poderão existir nomes muito parecidos num mercado totalmente, vamos falar, similar ou mesmo mercado. Caso você tenha alguma pergunta sobre esse assunto de registro de marcas, passe uma pergunta através do nosso e-mail e eu procurarei responder. Uma boa noite e bons negócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho